Olá! Seja bem-vindo ao terceiro episódio da websérie OutSign. Se você ainda não viu os dois primeiros episódios, pause esse vídeo e assista agora mesmo antes de continuar. Se você já viu, vamos seguir, que hoje eu vou te mostrar exatamente como vamos começar na prática. Vem comigo! Aqui é Helena Margarido, analista criptofundamentalista. Nessa série eu vou te mostrar por que você está a um clique de distância de ganhar mais dinheiro com criptomoedas nos próximos anos do que você jamais imaginou que pudesse ganhar na vida. E por que, possivelmente, você nunca mais vai ter uma oportunidade como essa. E nesse episódio 3, você vai entender o evento mais aguardado do momento do mercado de criptomoedas. No primeiro episódio da nossa websérie, eu fiz um panorama do mercado de criptomoedas e a direção para onde ele está se movimentando. Vimos que, mesmo com a crise socioeconômica provocada pelo coronavírus, o mercado de criptomoedas cresceu. Somente em 2020, foram registrados 101 milhões de novos usuários no mercado de Bitcoin. Enquanto grava esse episódio, o Bitcoin segue em alta, quebrando todos os patamares. Isso se deve principalmente pelo impulsionamento nos investimentos no mercado de criptomoedas por parte de investidores institucionais, a fim de se protegerem da inflação e da constante desvalorização de moedas fiduciárias. E esse investimento, por sua vez, é consequência de um processo de amadurecimento desse mercado. Já no episódio 2, eu apresentei os dois eventos que estão acontecendo nesse momento no mercado, e que servem como gatilho e antecedem a alt-season. A tendência de alta do Bitcoin a longo prazo, com iminente correção no curtíssimo prazo. E a fase de acumulação das altcoins. E nesse terceiro episódio, falaremos sobre a alt-season, que vai acontecer a qualquer momento, e eu vou te mostrar por que será muito mais grandiosa do que qualquer outra anterior. Antes de prosseguir, eu quero convidar você que está acompanhando a série e ainda não comentou. Então, faça isso, compartilhe sua opinião e dúvidas. O cenário atual do mercado de criptomoedas é esse. O Bitcoin segue no seu bull market, enquanto outras altcoins seguem em alta, porém ainda com uma desvalorização se comparadas ao Bitcoin. Isso acontece porque os novos entrantes no mercado cripto só têm olhos, vamos dizer assim, para o Bitcoin. Porém, com o tempo, esses investidores entendem que existem outras alternativas, tão valiosas quanto e ainda melhores que o Bitcoin em termos de valorização. Para exemplificar, o que é melhor? Um ativo A, que se valoriza indo de 100 para 200, ou um ativo B, que se valoriza indo de 500 para 550? Esse é o mesmo caminho adotado por investidores mais experientes, que estão há mais tempo no mercado e já acumularam grandes ganhos com o Bitcoin. Os indicadores mostram que os investidores entraram no mercado de cripto, investiram, lucraram com o Bitcoin, e agora estão olhando para outras criptomoedas que dão sinais de alta valorização. Um dos indicadores dessa movimentação é a dominância do Bitcoin, que já chegou a representar mais de 95% do market cap de criptomoedas. Atualmente, ela está em 70% e a tendência é que continue caindo, enquanto outras criptomoedas se valorizem e tenham mais destaque no market cap. Uma das máximas do mercado de cripto é que a história costuma se repetir. E caso se repita algo próximo ao cenário de 2017, o Bitcoin pode cair em torno de 30% em uma correção de curto prazo. Outro sinal de que estamos numa crescente direção da alt-season é a valorização acima do Bitcoin que algumas altcoins já estão apresentando. Temos altcoins valorizando 40%, 62%, 101% e até 900%. Essa é a movimentação que vai resultar muito em breve na alt-season. Uma temporada de supervalorização das altcoins que pode colocar muito dinheiro no bolso de quem aproveita a oportunidade. Na última alt-season registrada no mercado, entre 2017 e 2018, a valorização das altcoins foi entre 100% e 900%. E a próxima alt-season tem potencial para ir muito além. Veja por quê. Maior segurança e regulamentação dos investimentos. Em 2017, não havia quase nenhum controle regulatório. Golpes e esquemas de Ponzi eram abundantes e o mercado estava cheio de projetos destinados ao fracasso. Agora em 2020, temos mais diretrizes em vigor. O mercado amadureceu. Os protocolos nos quais as pessoas estão investindo têm utilidade no mundo real. Os investidores estão mais bem informados e têm mais consciência do que procurar antes de investir. Maior aceitação institucional. As criptomoedas cresceram ao nível de receber adesão institucional e suporte de grandes empresas, que vão desde a Microsoft ao PayPal. Até o tradicional banco JP Morgan abriu conta nas principais bolsas de Bitcoin nos Estados Unidos e lançou o seu próprio token. Uma das últimas notícias do mercado, no momento em que gravamos essa websérie, é de que a Visa vai lançar um novo cartão de crédito em parceria com a BlockFi e dá Bitcoin no seu cashback. Estamos vendo movimentos e investimentos legítimos de empresas altamente conceituadas, dando mais credibilidade do que nunca ao mercado de crise. Crise socioeconômica global. Em 2017, não estávamos vivendo uma pandemia global. As rachaduras no sistema financeiro tradicional ainda não haviam sido expostas a tantas pessoas, nem elas começaram a questionar a oferta e criação de moeda. E manter dinheiro no banco não dava um rendimento quase negativo. Com muito mais educação, regulamentação, produtos, ferramentas de negociação e alternativas, em um cenário de economia global sombria e mercado de ações incerto, há muito mais razões para os investidores recorrerem a ativos alternativos. E agora, você vai saber mais detalhes do projeto com investidores em criptomoedas e que pode mudar a vida dos participantes que entrarem, aumentando seus patrimônios de forma considerável, podendo até ficar ricos investindo em criptoativos. Não é exagero dizer que os ganhos serão estratosféricos, através dos ativos digitais. Assista com atenção os minutos a seguir. Vou te explicar o que você deve fazer para entrar nesse projeto em que eu vou dividir com você toda a minha experiência em criptomoedas. Com esse conhecimento, você não vai mais depender de bancos nem do governo e vai ficar praticamente protegido do sistema tradicional de investimentos. Seja bem-vindo ao Crypto Evolution, uma série de acompanhamento, recomendações com as principais altcoins do mercado que terão uma valorização exponencial na alt-season que deve acontecer muito em breve. Descubra por que você será um privilegiado se tiver acesso a esse tipo de informação hoje mesmo. O que você faria se soubesse que, investindo nos ativos sérios e dedicando apenas alguns minutos da sua semana para acompanhá-los, diretamente da tela do celular, você tivesse a chance única de aproveitar enormes retornos nas moedas digitais. retornos de 100%, 200%, 800%, 1.000% e até 8.100%. Eu fui estudar o que era o Chainlink, eu fui estudar as perspectivas e a potencialidade e eu vi esses dois bitcoins em representação multiplicar em 8.000%. Então, mudou minha vida, literalmente mudou minha vida, porque eu tenho 51 anos de idade, trabalho desde 14 como comerciante na área de alimentação, tinha restaurante, um grande e conceituado restaurante aqui, mas a vida de empresário no nosso país não é fácil. Ela é cheia de altos e baixos e a gente tem empreender, ser empreendedor no Brasil é muito difícil, porque a gente toma porrada de todos os lados. E, na verdade, a chamada que você fez para o Chainlink e a dedicação que eu fiz ao estudar o projeto e ao ver que aquilo estava se concretizando, me deu a oportunidade de escolher o que fazer na minha vida. Então, agora, quando vem essa pandemia, eu simplesmente decidi me aposentar. De todos os investimentos, na verdade, que eu fiz até hoje, a cripto foi o que mais me rendeu, né? Sem dúvida nenhuma. Foi questão, sei lá, vamos dizer assim, do valor inicial que eu coloquei lá desde 2017, ali em 2018, né? Quando eu parei de investir, porque eu comecei a construir, daquele valor, se você for colocar, hoje, olha, dá-lhe umas 10 vezes o valor, uns 1.000%, 1.000% valorizou. Eu vou te mostrar como é fácil e simples ter uma carteira de criptoativos diversificada e com alto potencial de valorização. Semanalmente, eu vou disponibilizar uma edição para você. Lá, você terá atualizações importantes do mercado, minhas sugestões de ativos para comprar e observações de quando manter ou vender. Você acorda, se arruma para o trabalho, senta para tomar o seu café. Enquanto isso, você confere a minha última edição. Depois, basta você abrir o aplicativo da sua corretora e fazer os ajustes recomendados. Agora, basta bloquear a tela do seu celular, finalizar o seu café e pronto. Com apenas alguns minutos da sua semana, você garante a tranquilidade de ótimos investimentos. E você pode fazer isso enquanto toma o seu café da manhã, no Uber indo para o trabalho, durante sua pausa no horário de almoço. Esse tipo de liberdade e facilidade não tem preço. Na Crypto Evolution, as principais altcoins vão ficar disponíveis para você através de um método de identificação de oportunidades que eu mesmo criei. Você vai receber em primeira mão as melhores indicações de ativos que estão prontos para decolar e trazer retornos astronômicos. Maiores até do que o próprio Bitcoin. Imagine agora se você tivesse na sua carteira de investimentos criptomoedas que se valorizaram mais do que empresas de Big Tech, como Google, Facebook, Amazon e Apple. Esses ativos precisam estar na sua carteira de investimentos imediatamente. Caso contrário, você pode estar deixando uma fortuna na mesa. Meu objetivo com esse projeto é dar a oportunidade de investir em moedas digitais que, com base em sólidos critérios, podem dar retorno muito acima do Bitcoin. O custo-benefício dessas oportunidades é gigante. Seu investimento será muito baixo para ter acesso exclusivo a uma informação difícil de conseguir e entregue a você de forma direcionada, apenas para você executar com a segurança de estar fazendo um ótimo negócio. Eu farei absolutamente tudo por você. Diremos exatamente quais criptomoedas comprar, quando comprar e quando vender. Definitivamente, esse é um investimento mínimo que pode mudar sua vida em pouco tempo. E diante de tudo que você já viu até aqui, nesses três episódios, imagina que você consegue compreender o tamanho dessa oportunidade. Por isso, reforço aqui o convite para que você faça parte do projeto Crypto Evolution, o seu passe para mudar de vida, aumentar seu patrimônio e até enriquecer. Investindo nas melhores criptomoedas do momento, com potenciais astronômicos de valorização nas próximas semanas. Com o Crypto Evolution, você terá a oportunidade de transformar pequenos investimentos, a partir de mil reais, em dezenas e até centenas de milhares de reais. Nossa, o trabalho de vocês é maravilhoso, Helena. Estamos juntos aí, acompanhando vocês sempre. Muito bom, muito bom mesmo. E sempre indico para quem eu posso, para esses que trabalham ainda mandando só no privado, que tem vergonha de dizer que comprou. A gente fala, não, vai lá, assina o meu vacino, vai estudar, vai aos pouquinhos, vai vendo o que é, porque é a forma que você manda. É o que eu falei, é pouco e é bem didático. Não é aquela coisa, o cara vem parar meia hora, o cara, não, meia hora eu não tenho. Não, mas você tem cinco minutos. Então, vai lá, cinco minutos. Pela qualidade do que você faz, sabe assim, a gente sente o carinho, inclusive na sua linguagem, na linguagem com que você se comunica, a gente sente muito carinho, muito cuidado com quem está ouvindo, sabe? E essa preocupação em fazer sempre pesquisa e tal, e principalmente a ousadia de se arriscar com metas que eu acho incríveis, que é essa de ganhar acima do Bitcoin. Então, assim, eu queria dar os parabéns mesmo e dizer que eu sou fã mesmo. Vou abrir vagas promocionais para o Crypto Evolution oficialmente no dia 12 de janeiro, no episódio 4. O que será entregue aqui, você não terá acesso em nenhum outro lugar. Por se tratar de um lançamento nacional com foco em trazer o máximo possível de investidores, não sabemos quantas pessoas vão tentar se inscrever no dia 12. Mas fique tranquilo, não iremos limitar o número de inscritos. O que faremos, porém, é abrir vagas com desconto máximo por um valor inédito que será super especial e super baixo, pois queremos que muita gente entre e aproveite a OutSeason. Mas tem um alerta aqui. Os links com desconto abertos no dia 12 ficarão no ar somente por 72 horas. Então, já sabe, recomendo que você seja rápido e não perca essa oportunidade. Antes de encerrar, reforço aqui. Você terá acesso às mais lucrativas moedas digitais para acompanhar a OutSeason. Vai ter também meu acompanhamento diário com as criptomoedas. Você pode começar a investir com o quanto quiser. E não precisa de mais do que alguns minutos na semana para gerenciar os seus investimentos. Eu espero você aqui no dia 12 de janeiro, no episódio 4 da nossa websérie. Antes de sair, não esqueça de compartilhar a sua opinião e enviar suas dúvidas na área de comentários abaixo. Aproveite e me siga também nas redes sociais e acompanhe as atualizações. Te vejo no dia 12 na abertura oficial promocional. Um forte abraço. O curso é bem completo, tem bastante coisa, tem bastante material. Eu acredito que alguém que vá se dedicar a isso, de estudar realmente, vai acabar chegando a um entendimento bom, razoável, para saber no que está investindo. Mas eu tenho acompanhado mesmo os resultados. Eu vejo, você dá um ponto de entrada e Bitcoin está quantos mil, sei lá, 95 mil, 95 mil. Compra agora e a pessoa vai lá e compra, e daqui a um tempo está sempre tantos mil. E você vê essa variação subindo e aumentando o seu patrimônio e é isso que tem me chamado a atenção, é isso que tem feito eu entrar. Eu sei que eu deveria estudar mais os fundamentos e conhecer mais profundamente como é que funciona o mercado do criptoativo e entender, eu sei que isso é importante, mas eu ainda não fiz essa tarefa de casa. Com o pouco que eu tenho de conhecimento, é bem superficial mesmo, eu tenho tido lucro. Então, para quem entende, eu imagino o quanto isso pode ser melhor ainda do que tem sido para mim. Foi muito bom, Marina. Muito didático. Sua série foi muito didática, realmente, e é o que eu precisava. Era exatamente o que eu precisava porque era um mundo novo, eu estava entrando num mundo novo ali. Você tem que começar realmente do beabá, do princípio mesmo ali, e das carteiras, dos ativos, enfim, quase tudo que eu aprendi, que eu venho hoje, que eu tenho segurança em fazer, foi aprendendo com vocês, foi na sua série. Carteiras, no que confiar, mas aí quando veio a sua série, veio como uma luva, falando, nossa senhora, graças a Deus. 80% ou 90% do que eu aprendi e investi foi com base nos seus relatórios aí. E aí E aí E aí Abertura